Fala galera, tô aqui pra gravar rapidão, então Hoje eu estou aqui num servidor VIP pra mostrar uma fase rara Então essa daqui ó, uma fase que a gente faz com o All Hop Vai ter que ser bem rapidinho Mas só sei que é rara, ok? Ali ó Entra aí, Iron... Meu Deus! Caramba, ferrou Pera aí, eu vou tentar subir tudo isso com o All Hop Velho do céu Caramba Cê é doido Mano, olha o tamanho do troço Pera aí, gente, que isso daqui vai ser hard Tem um lixeiro aqui do lado da minha casa Mano Caramba, como é que eu vou fazer isso? Tá, foi quase que eu consegui Mano Como é que eu vou subir isso? Oh meu Deus Olha ali ó, olha o cara subindo Ó, lá em cima ó Meu Deus Pera aí Pera aí que eu vou tentar muito passar esse troço aqui Pera aí Eu tava falando com um amiguinho aqui Agora eu tô tentando Tá bom Tá bom Tá, digamos que foi quase Vou entrar agora Mano, o cara botou o High Speed pra gente... Tá, esquece Pera aí Pera aí Pera aí, eu vou gastar meus pontos Mas vai ser por alguma coisa Ó Mano Cês viram? Pera aí Pera aí que subir isso daqui vai ser hard pra dedéu Eu tenho que fazer urgente uma limpeza no computador Pelo amor de Deus Cara, isso é muito hard Pera aí Oh meu Deus Cigarro e Master Será que eu vou... Cigarro e Master Ai meu Deus Meu Deus Mano Ha ha Mentira, véi Olha, até deram uma buzina aqui Caramba, velho, bugou, foi tudo Eu ouvi Mano Caramba, bugou, olha Tudinho Tá bom Mas gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Falou galera Fui Tudinho 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 E aí